Olá amigos, você é tapete para que as pessoas te pisem? A gente vive num mundo em que as pessoas pensam que é moral pisar nas pessoas só porque elas têm uma relação de poder sobre essas pessoas. Seja muitas vezes o seu patrão, seja muitas vezes um professor, pode ser muitas vezes um familiar, muitas vezes um amigo, uma pessoa que você talvez nem conheça. É muito normal as pessoas quererem pisar nas outras. É natural agora do nosso meio ambiente, chamado selva de pedra, em que as pessoas pisem umas nas outras. Quando alguém pisa em você, você tem que dizer para a pessoa, olha, eu não aceito, você está pisando em mim. Se a pessoa novamente pisa em você, é hora de você gritar, E se a pessoa não querer desistir e continuar pisando em você, meu amigo, é hora de você começar a lutar pela sua vida. Porque se alguém quer tanto assim pisar em você, é porque você corre risco de vida. As pessoas fazem isso muitas vezes sem nem ter consciência de que estão pisando em outras pessoas. Muitas vezes aquela obrigação, aquela mensagem que o seu patrão te pede, ele nem pede mais por favor, ele manda. O professor nem quer mais te educar, ele só quer mandar em você. Ele só quer ganhar o dinheiro dele do dia e ir embora. Então seu familiar não tem nenhum respeito por você, quer pisar em você, o seu amigo, o seu conhecido. E às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo isso. É por isso que você tem que novamente alertá-las. Ei, você está pisando em mim, eu não gosto de ser pisado, eu não sou o tapete. Claro que tentem fazer isso da maneira mais respeitosa possível. E como você faz para que as pessoas não te pisem? Então, a única maneira deles te respeitarem é se você for uma besta, se você for um animal. Ninguém quer pisar em uma onça. Ninguém quer ir lá na toca do urso e acordar ele. Ninguém quer ir lá na jaula do leão e falar Oh, eu vou pisar no rabo dele. As pessoas só vão pisar em você se você parece um tapete. Se você é o cara que está ali parado, ele não fala nada, as pessoas passam por si, mas isso nem sequer dá um pio. É porque você se tornou um tapete. Na sua cabeça você tem que pensar, pô, eu sou um tapete ou sou uma fera? Eu sou uma besta? Você acha que as pessoas vão respeitar um tapete nesse mundo? É por isso que muitas vezes, e assim, eu espero que ninguém vista a carapuça desse vídeo, mas eu faço esse vídeo para vocês, gente. Para meus inscritos, para outras pessoas, sabe? Que eu vejo nesse sistema, que são sempre pisadas. E você fala, pô, não, peraí, a pessoa sempre vai ter uma relação de poder com você. Ah, ele pode te... Ah, se você não fazer o que eu mando, eu vou te demitir. Ah, se você não fizer o que eu mando, eu vou te reprovar. Ah, se você não fizer o que eu falo, né, eu não vou te tratar bem. Então, peraí, você já não está me tratando bem. Que diálogo é esse? Não, se você vai me reprovar, que você me reprove pelo que eu acredito. Se você vai me demitir, eu peço as contas e mando quem manda sou eu. Se alguém te contratou, meu amigo, é porque ele precisa de você. Se algum professor ameaçar você de vou te reprovar, é porque ele não sabe te ensinar, ele tem medo de falhar. Se algum conhecido, se eu pisar em você, é porque muitas vezes essa pessoa está com inveja, essas pessoas muitas vezes têm cobiça, essas pessoas muitas vezes estão sendo pisadas por outras pessoas e querem descontar em você. A gente já vive nesse mundo muito trágico, em que energias negativas já se espalham. Alguém pisou em você? Bom, vou pisar em outra pessoa para descontar. Até que você pisar na pessoa errada. E essa pessoa errada tem que ser você, cara. Tem que ser alguém ali e falar, Não, não vou aceitar essa porra do jeito que está, não. Não, não, não. Como assim? É assim, desse jeito, é assado. Não vou ligar nem que seja uma câmera aqui para gritar. É como os políticos falam. Esses caras só dormem e gritam. Só dormem e gritam, né? Como diz o João Dodói. Todo mundo critica ele. Não, gente. Não, não, não. Pera aí. Eu sou trabalhador, eu sou humano. Eu tenho sentimentos. Eu estou aqui também. Eu mereço ser ouvido. Se você não vai me ouvir, eu vou gritar. E se eu gritar e ninguém ouvir, eu vou lutar pela minha vida da maneira como eu posso. É a hora das pessoas levantarem e acordarem e falarem. Não, eu não sou tapete de político. Eu não sou tapete de bandido. Eu não sou tapete de vagabundo. Eu não sou tapete de ninguém. Eu sou uma pessoa. Você não pode simplesmente passar por cima de mim. E quando você mantém essa mentalidade, é aí que você começa a exigir respeito das pessoas. É aí que você começa a transparecer respeito. Respeito não é, ah, você vem aqui, Ai, por favor, não pise em mim. Ai, não. Ai, não, meu chefe, é muito mal. Não, eu falo, olha, eu quero ser tratado assim, assim, assado. Se você não gosta, cai fora. A gente vai arranjar uma briga. Ah, eu não sou capacho de ninguém. E você também não deveria ser. No momento que você percebe que você é uma singularidade, você é um indivíduo, você percebe que é um crime outras pessoas pisarem em você. Que essa relação de poder é uma ilusão. Quem manda aqui nessa porra não é nenhum de vocês. Se vocês não conseguem nem mudar a sua face, né? Se vocês não conseguem nem escolher se ficam jovens ou velhos, é porque vocês não mandam em porra nenhuma. Ninguém escolhe o nascer, e ninguém vai escolher morrer. Então antes de pensar que alguém tem poder de relação, que você pode pisar em alguém por causa de qualquer motivo que seja, lembre-se quem manda realmente nas coisas. Quem realmente dá as cartas. Porque provavelmente é alguém que você não quer pisar sobre. Se inscrevam, compartilhem, e até a próxima. Tchau, tchau.